bom então gente como é que vocês fazem para tá entrando na rádio primeiro de tudo dá um f8 escreve rádio puxou a rádio na mão vocês têm que tá desligando tá vendo desligou vai digitar aqui o número da nossa rádio 999 e tem que apertar o enter apertou enter vocês guardam com esc aí vocês conferem tá vendo entrei na rádio beleza qualquer dúvida é só perguntar não esquece que tem que tá apertando o enter depois que digita o 999